Oi, Fubazana! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, gente. Tomara que vocês estejam também. Vim aqui hoje pra nós testar as coisas da Wish, Fubá. Pra ver se funciona ou não funciona, se presta ou não presta, pra ajudar a cuidar do dinheiro que vocês ganham, Fubá. Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então hoje nós vamos testar esse cortador de unha elétrico aqui, querida. Você não precisa nunca mais ficar pegando ele, Catinho. Colocou na unha, ela já vai comendo tudo sua unha. Só tem que puxar, tomar cuidado pra ele não comer seu dedo. Mas você pode estar tacando também na ponta da língua daquela inimiga fofoqueira que você tem. Faça comer até a metade. A hora que ela não estiver conseguindo falar mais lalelilolu, daí tá bom, daí você para. Vamos testar, Fubá, esses cílios magnéticos aqui que vem com o aplicador. É um imã. Se você tiver aparelho no dente, toma cuidado pros pelos não grudarem no seu dente. A turma pensar que você chupou manga. Vamos testar também, Fubá, esses cílios que já vem com o delineador. Tudo junto, você gruda assim o delineador e já tá com o pelo no zóio. Por falta de pelo, não vai ser, Fubá. Hoje você vai sair daqui peluda, querido. E vamos testar também, Fubá. Essa escova giratória elétrica que diz que pra alisar o cabelo não tem igual. Por isso que eu tô com o cabelo todo moeadinho aqui, ó. Tá parecendo aqueles penteados do Michael Jackson, não tá? O Michael Jackson, pra assentar o cabelo dele, tacava água. Daí a hora que ele vinha que tava armando, ele ia andando pra trás no show assim, passava atrás do pilar. Alguém esguichava a água, já baixava o cabelo de novo. E aí da pessoa se não esguichasse. Ele mandava pros olhos da rua. Então eu vou testar esse aqui também, Fubá. Esse eu tô louco pra testar. Quero sair daqui com o chanel de bico desse jeito, querida. Antes de nós testar, então, Fubá, se inscreva no canal. Eu vou ficar longo de feliz em saber que você tá inscrito. Quem já tá inscrito é uma belezinha. Mas quem tá assistindo sem se inscrever, tá assistindo em clandestino, Fubá. Não faço uma feiura dessa. Aperta o joinha, Fubá, pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida. Que hoje nós vamos testar tudo. Gostaram da minha viradinha? Bom, primeiro vamos testar aqui, Fubá, esse que é o cortador de unha elétrico. Funcionar, eu vou comprar mais dois. Vou dar um de presente pra Alcione e outro de presente pro Zé do Caixão. Ó, dentro dele, Fubá, tem um negócio aqui que você taca a unha lá dentro e vai comendo sua unha. Vamos abrir aqui. Então, que tem que colocar pilha. Eu sou sincero pra vocês, eu não gosto muito de gastar pilha, mas eu prefiro a pilha do que esses de carregar na tomada. Porque toda vez que a gente vai usar, nunca tá carregado. Deixa eu colocar aqui a tampinha. Olha, nem é aqui, olha que burrice. É essa daqui. Eu falo que tem hora que tem que aposentar aí, Fubá. Apertar aqui vai se favorir. Ué, ué, não funcionou? Será que a minha pilha aqui tá estragada? Deixa eu ver. Ah, não, coloquei a pilha do lado errado aqui, ó. Ai, Fubá, hoje eu não tô bom, meu Deus do céu. Acordei meio com o ovo virado, desculpe. Vem, agora eu vou apertar. É só subir o botãozinho aqui, ó. Vamos ver. Ai, feio o barulho, escute. Ah lá, e acende uma luz também, Fubá. Você que não tem uma iluminação boa na casa, que tá confundindo a unha com um pedaço de dente, acendeu. Olha, serve até como faroleta de noite pra você ir beber uma água. Então, ó, Fubá, deixei minhas unhas crescerem, tá a ponta de estar pra acabar com a terra. Então, vou colocar a unha aqui pra lá ver, ó. Tá vendo essa daqui? Praticamente é a unha do zero caixão já. Vamos ver. Ai, que medo de comer no dedo. Mas não tá cortando. Será que tem que acarcar? Ah, não, ele come sim. É estranho. Mas tá impressionado que vai enfiar a unha da gente pra dentro? Ele come a unha da gente, Fubá, mas come devagar. Olha lá, ó. É aos pouquinhos. Ah, mas fica cortado que nem o nariz. Fica tudo cheio de coisinha, rebarbinha. Isso aqui pra você puxar depois e no vivo... Eu vou falar bem a verdade. E não come rápido a unha da gente. Dá um certo repil. Ah, vou ser sincero pra vocês, eu acho que no... O licatinho rende mais, viu? Deixa eu ver se funciona na unha do pé. Se vocês sentem um cheiro diferente, é um fandangos que eu acabei de comer, viu? Não é a unha do dedão, Fubá. Olha, chega a rengir. Nossa! Meu Deus! Chega a subiar a unha do pé e não corta. Xé! Não gostei desse negócio, não. Porque ele come a unha, Fubá, ele come, ó. Ficou comida. Fica umas pelinhas, hein? Não machuca o dedo da gente, não. Ela pode enfiar o dedo aqui, ela não desce nada, ó. Então funciona assim, Fubá. Só que demora um pouco. Eu achei que colocava, já comia. Eu acho que o alicatinho é mais rápido que esse. Mas se quiser testar, o link tá aqui embaixo, viu? Arrasa aí. Vamos testar também, Fubá. Esse... Como ele fala o nome disso? Cílios. Eu ia falar pelo de zóio. Esse cílios é assim, Fubá. Ele vem com duas carreiras de pelo. Aliás, são quatro carreiras de pelo. Duas pra cada zóio. Então, ó. Você abre aqui, você tira. Ai, meu Deus. Tô com medo de comer meu zóio. Deixa o cabelo pra trás. Tem que fazer esse vídeo antes que arme o meu cabelo. Você imagina como que você vai colocar isso no seu zóio. Daí você coloca um aqui, ó. Em cima. A parte de cima já tá peluda. Daí, você arruma na parte de baixo também. Olha lá, Fubá. Já coloquei aqui, ó. Agora, diz que... Deixa eu até vir mais perto dos seis aqui. Só apertar assim no zóio, na pestana. Diz que eu vou ficar com os cílios grandes. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de pegar o couro do meu zóio. Encaixar o pelo do zóio aqui, ó. Só carcar, Fubá. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se grudou. O pelo tá aqui. Ai, não deu certo. Vou tentar de novo, Fubá. Outra tentativa. Pera aí. Colocar bem lá na pestana. Aí, deu eu pegar meus olhos, senhor. Vamos ver. Esse grudou. Aí, tá aqui. Ainda não deu certo. No vídeo da japonesa, dá certinho. Por que o meu não funciona? Última tentativa, Fubá. Colocar bem no pé do pelo. Olha, nem que pegue a bola do meu zóio. Vamos ver. Bem na pestana. Vamos ver. Olha lá, grudou aqui. Não grudou no zóio. Ai, Fubá. Eu não sei por esse. Achei que ia ficar com o zóio de boneca. Eu vou ficar com o zóio da boneca de Chucky, né, querida? Ó, e se funciona ou não funciona, eu não posso dizer. Mas que eu não consegui, eu não consegui. Mas, vamos tentar isso aqui. Que esse aqui diz que é batata, Fubá. É um sírios lindíssimo, fashion, moderno. Arrancado num beliscão do zóio de uma chinesa que tava passando nas ruas de Mumbai. Não deu nem tempo da chinesa gritar. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele vem desse jeito. Reza a lenda que a gente pega esse deliriado aqui e gruda em cima do zóio. Que daí já tem uma sainha de pelo que já fica no zóio da gente. Deixa eu tirar aqui pra entender. Deixa eu colocar aqui junto com vocês. Ai, senhor. Será que consigo? Não sei qual que começa pelo canto ou pela beira. Ai, senhor. Que coisa ruim de pôr. Ai, gente. Não tá bonito, não. Ai, estranho de pôr. Eu acho que essas coisas aqui é no formato do zóio da japonesa. Daí vai a gente com o zóio estranho que ele pôr. Vou carcar aqui. Ai, gente. Eu tô bonita. Bonita que nem macacachita, né? Chega esse negócio aqui. Não gruda não, Fubá. Olha lá. Ah, mas tá um zóio mais ou menos. Tá meio com o pelo pra baixo, assim, ó. Que nem a barba da pantera. O pelo. Deixa eu empinar o pelo aqui. Acho que isso aqui tem que passar num daqueles curveques antes. Ah, fui empinar e ficou todo escaceteado o pelo. Parece que a mulher acabou de sair de uma briga. Vamos ver aqui. Agora vai. Peraí, Fubá. Gruda com paciência. Com paciência. Ah, xé. Não vai na pipoca da chuva, esse negócio de Fubá. Ele não gruda. Olha lá, ó. Com o fóio já vai piscando, vai desgrudando. E não é no formato do meu zóio. Ai, eu pensei que ia ficar com o zóio da Anitta. Fiquei com o zóio da Anabelle. Gente, por que não dá certo? Não gruda, Fubá. Olha. Se eu der três piscadas fortes, assim, ó. Pra um milionário vendo e pensa que eu tô com problema no zóio. Perigo, você vai dar uma esguichada de colírio do meu zóio. Falar, vai com Deus, minha filha. Tomar que cure. Não gostei, Fubá. Ó, já perdeu o grude. Não vale uma pipoca no vento. Ô, arrependimento, viu? Tanto pelo pra nada. Sair com o zóio pelado daqui. Mas calma, querida. Que talvez o meu cabelo vai dar certo hoje. Vamos testar a nossa escova giratória. Finíssima. Com nome em inglês. Que promete deixar qualquer cabelo bonito, Fubá. Se ajeitar o meu, tem que ajeitar o cabelo do cês também. Eu tava com muita vontade de testar esse. Ai, que bonita. Vamos abrir aqui, vai ver. Gente, olha. Diz que vira tanto pra lá quanto pra cá. Ou seja, dá pra pentear a crina pra todo quanto é lado, né? Tô sentindo que o meu cabelo vai ficar de diva. De vagabunda, né? Mentira. Ai, credo. Para de falar besteira que isso aqui é um canal de família, querida. É assim, Fubá. É um canal longo de família. Deixa eu colocar na tomada aqui pra lá e ver. Ai, eu tô tão contente. Ai, cabelo de vagabunda. Eu não vou esquecer nunca mais que vocês falaram isso pra mim. Olha. Você aperta aqui, já sai um ar. Um ar bem quente, Fubá. Daí você aperta pra cá, ele vira pra cá. E aperta pra cá, ele vira pra cá. Mas vira devagar. Gente, eu achei que fazia pular pra cima. Ai, é por isso, Fubá do céu. É 220. Ai, eu não acredito que é 220. O que eu vou fazer agora? Ah, pois eu vou testar no 210 mesmo. Não tô nem vendo, Fubá. Tomara que não pegue fogo. Deixa eu ver. Ai, pergou 50 virar com o meu cabelo? Ah, não. Tá viraninho, Fubá. Ah, lá. Ai, isso pega fogo aqui, senhor. Vamos ver o que vai virar. Esse tufo que nós estamos puxando aqui. Olha lá, tá virando. Mas vira muito devagar demais. Vou virar pro outro lado, peraí. Agora sim. Tá saindo um ar quente, mas nem tanto, porque é 110. O negócio tá sofrendo. Vamos ver se vai coisar. Ai, Fubá, eu tô com expectativa. Eu quero que a Liz, mas tô com medo de pegar fogo na minha cabeça. O negócio parece que não tá aguentando virar. Deixa eu ver. Olha lá. Ai, Fubá, até que a Liz. Ai, eu queria ligar no 220. Eu vou na casa de alguém. Vou passar mal um pouco pra lá e ver. Ai, tô me sentindo na casa de mulher na televisão, que a turma testa as coisas no cabelo. Deixa eu ver. Olha lá, senhor. Até que dá uma alisada, Fubá. Meu Deus, olha isso. Ai, ninguém diz. Deixa eu passar mal um pouco. Olha no 110, querida. Imagina o 220 e ia fazer pular pra cima. Olha lá, Fubá, do céu. Ai, adorei esse negócio. Só que tem hora que pega meu cabelo que eu não aguento virar. Olha lá, ó. Gente, não que eu fiquei com a mãe mais linda do mundo. Tô parecendo bem só lá da grande família, mas... Olha, Fubá. Não acredito. Olha. Na verdade, tá parecendo o cabelo do Zacaria, do Trapalhoni. Parece que funciona, Fubá. Gente, mas olha. Tô parecendo aqueles cabelos de penteado de época. Olha, que brilho, que visto. Ai, gostei, Fubá. Já estamos com a pré-vontagem errada. Agora não sei se dura, né? Às vezes a gente passa num dia, numa semana já a coiseia. E vem com outra escova aqui dentro da coisa aqui também, ó. Uma mais maciozinha de tudo. Mas essa é de prástico. Essa daqui que nós passei, é de cerâmica. Não sei qual que é a diferença, mas na televisão fala que é bom, né? Gente, eu gostei desse negócio aqui, ó. Só errei a vontade. Não pode ser nada. Ai, que gostoso. Meu cabelo tá tão fofinho. Vou terminar de fazer meu penteado aqui, querida. Ninguém vai nem desconfiar. Gente, eu finalizei aqui, ó. E meu cabelo não dá pra ser no cabelo do Ronivon? Puro cabelo do Ronivon com o Learano, voia. Isso porque, como fala, no 110, querido. No 220, eu fico com a cara daquela Rosana que cantava como uma deusa. Gente, esse é o vídeo de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist. Estão lotados de vídeos por vocês. Dá uma fuçada, Fubá, como quem não quer nada. Ai, tô me sentindo a Fátima Bernardes. Olha, dá pra você até atrai na orelha. Ai, que chique. Traga mais gente pro canal, Fubá, que eu vou adorar vocês dizer isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Como é importante, vai estar junto aqui. Ai, vou ficar viciado esse cabelo. Tchau, até o próximo vídeo. Fubá do céu.